e salve salve comandante bom dia boa tarde ou boa noite eu sou o tio dar tônico tudo jóia bem vindo ao nosso canal do world of tanks blitz muito obrigado por você estar aqui vamos lá vamos conversar sobre este tier 10 o vk7201k difícil a gente vê esse tanque em partidas tá não é um tanque muito comum não porque a galera tem um certo preconceito com esse tanque tá mas é um tanque muito bacana de jogar para fazer linha de frente para dar suporte e tem gente que fica puto mas dá para jogar com ele de caça tanque também tá bom mas o ideal é jogar com ele de linha de frente e suporte tá qual que é as vantagens melhor quais são as vantagens desse tanque ele é super blindado ou seja ele tem uma blindagem muito boa da mulher de aqui 227 de blindagem isso é bem bacana vender assim de frente onde é que o pessoal tenta acertar o seu tanque na junção da blindagem superior com a blindagem inferior nesta parte eles tentam dar dano tá e nas laterais da sua torre tá é aí que o pessoal vai dar dano nele tá bom mas se você jogar com ele anguladinho vai dificultar bastante a questão da parte da da blindagem aqui tá para você tomar dando aqui as torres meu na torre você tem que ficar esperto o pessoal adora então evita na hora do reload se alguém você evita ficar parado mexe a torre mexe o casco tá para você se tentar segurar eventuais tiros é qualquer um grande problema dele além da velocidade sede super pesado né então não é uma grande velocidade pessoal não gosta muito dele porque a taxa de disparo é alta o tempo de recarregamento é 16.75 segundos é superior até do jegue panzer e sem caça-tanque alemão tá bom mas é um tanque pesado para fazer de frente se souber jogar com ele cara você vai fazer uma play bem bacana o dano dele é bom 640 de dano a penetração dele também é boa assim 271 dano dele é ótimo para ser sincero a penetração é boa 271 dá para fazer um estrago sim bem bacana problema dele também tá está nas laterais dele as laterais o pessoal adora da tiro nas laterais dele tá tanto da torre mas principalmente a questão do casco pessoal adora dar dano nesse meninão infelizmente a traseira dele não tem grande blindagem tá mas as laterais é o ponto chave onde o pessoal adora dar dano então evita deixar a lateral dele exposta tá é para ir de frente com o contra o inimigo tá lembrando consumíveis provisões equipamento vai do jeito que você prefere jogar no caso dele eu gosto de jogar com projetos calibrados sistema de defesa eu uso a rede de camuflagem nele sim tá bom supercarga blindagem aprimorada e controle melhorado porque a rotação do casco dele é bem devagar tá se tiver que fazer essa canhão refinado caixa de ferramentas e sistema de entrega de consumível tá é uma linha bem bacana de fazer tá bom você vai passar pelo vk 4502 b tá você vai sentir a maior diferença vai ser na hora que você tiver com o tiger p você vai passar para o vk 4502 a que são tanques que você pode jogar até parecidamente tá você vai jogar até um pouco parecido mas você vai ter pouca blindagem no vk 45 em compensação você vai ganhar em velocidade e em taxa de disparo então para jogar com esse aqui é a tira esconde a tira esconde tá quando você pegar o vk 4502 b você vai poder ir de frente contra os seus inimigos tá mas voltando ao vk 7201k certo aí o caldo engrossa para quem for contra você linha de frente lembre-se sempre linha de frente e suporte gente principalmente suporte porque porque o reload dele é muito longo então às vezes você tá muito avançado na linha de frente você pode tomar muito dano até você entre um disparo e outro tá então essencialmente joga primeiro de suporte ou faça a linha de frente mas não fica muito exposto tá vamos ver aquela replay para gente conseguir exemplificar tudo isso que eu acabei de falar é a ensiada da cachorra né olha lá não sou o top tier do time né mas vou conseguir será que será conseguir fazer um daninho lembrando que gente no tier 10 leva uma munição prêmio pelo menos umas duas né leva um pouquinho de h&e para casos de desespero de ficar um x1 de você tem que deitar o cara ou morrer então leva, tá? Só leva vamos lá, já identificaram um FV ali, tem que pesado inglês né, o IS-7 tomou a posição tomou um salve não atirou em ninguém, saiu fora deu espaço pra mim achei, sou o Zé Moita, me achei vamos lá, escendeu a cara e nada, mas olha lá a blindagem frontal que eu falei pra vocês ó, 1200 de dano, esse tanque é suporte, linha de frente você consegue tancar uns tiros, sim senhor, certo? ó lá, o IS-7 descendo pra capturar o ponto, um Rorizão ali o E-100 não deu a cara, vou mirar ali no Rori eu sei onde é o ponto fraco do Rori tier 9 vou mirar e gol do Brasil atirei, voltei porque o tempo de reload dele é complicado tá, é complicado é alto, é muito alto tá, daí quando chegar próximo do zero aí vai ó lá, pau atirei, recuei de novo recuei esperar o tempo certo de atirar o tempo de mira dele é um pouquinho demorado ó, porque eu falei pra levar munição premium ó munição premium vou deixar de dar dano no E-100 pô, o E-100 é um tanque apelão, então vamos lá vamos fazer dano dele lógico né, tempo de mira dele como eu estava falando demora um pouquinho não é dos piores tá bom, mas não é super alto tá, e a dispersão dele é boa a dispersão é boa sim tá time avançou vou avançar com o E-7 não vou deixar ele na trocação solitário lá não compensa vamos pra cima desse E-100 aqui eu sei que com um tiro eu deito ele mirei lá se foi o E-100 vamos ver se eu dou uma castanhada no Tif-10 olha lá a pen dele é muito boa já era o Tif-10 MK-6 é um tanque essencialmente pra você jogar de frente tá bom só angula se for extremamente necessário mas pode ir de frente tá fiquei com a mira meio ruimzinha mas olha só que lindo ó a munição prêmio ó tá feito mas a blindagem dele segura tiro muito 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 mesmo 2.000 de dano segurado já é excelente numa partida tá já é ótimo ó vamos perseguir os dois que ficaram o T-34 fazendo graça aqui embaixo o Chaser já deu uma castanhada nele vamos passar aqui por essa carcaça velha de FV ó o tempo de mira dele como não é tão bom em compensação a dispersão é ótima tá a dispersão dele é muito boa em resumo gente tanque super blindado esse aí pode ir de frente tá vai de frente você angula um pouquinho depois do tiro e evita evita ao máximo ficar muito avançado na linha de frente certo 4.273 de dano feito 2.310 de dano bloqueado suficiente para eu ganhar uma medalhinha de número 1 34.000 de créditos dano maravilhoso olha lá fiquei em segundo mas foi o suficiente esse 268 Chaser também jogou muito certo este é o VK 7201K espero que vocês tenham gostado deste vídeo qualquer sugestão manda aí que a gente faz certo fui